E se você ajudar alguém, e se eu ajudar alguém também E se esse alguém também fizer o bem, no final seremos mais de cem E se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajuda um ou um milhão Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajuda um ou um milhão No final das contas nós somos todos irmão Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajuda um ou um milhão No final das contas somos um só coração